Excelente Mano, posso falar um pouco pra vocês agora? Desculpa, eu sei que é uma entrevista É ao contrário Pode falar, achei que era o tempo, é isso? Não, 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 o que eu ia falar foi Assistir o David Chapelle ao vivo, mano Comprou o bagulho, mano Assistir o David Chapelle ao vivo, mano Onde você foi assistir? Assistir num teatro lá em Londres, tá ligado, cuzão? Ah, caralho É no Sester Feeder É Mano, eu vi que você deu uma cavada No seu solo, falei pro Humberto Esse pai, esse filho da puta vai conseguir Cara, foi, mas a minha intenção era Eu já tinha piada no solo Mas eu queria ter feito assim Eu cheguei muito perto dele, tá ligado, mano? Teve uma hora que o Matheus falou assim Ô, vamos tentar tirar uma foto Eu falei, já tá bom Já tá bom, porque se eu faço a foto agora Eu não tenho mais nada pra correr atrás Chega Eu já vi ele ao vivo, vambora, mano Eu não preciso dessa foto Nem se ele aparecer aqui, agora eu tenho que sair correndo, meu irmão Porque acho que agora Eu vou atrás da foto de novo, tá ligado? Isso me motiva Porque agora eu quero atrás da foto Aí depois eu vou querer ir atrás de um abraço E aí depois eu vou querer trocar uma ideia Não sei, mano Mas, tipo Vocês conseguem entender Que o maior comediante stand-up Tá em Tá em Atividade Atividade Ele tá com a gente Tá Na mesma época que a gente tá fazendo a porra desse podcast Eu lembro que eu tava sentado lá Tipo, mano Eu tava, tipo, na Antes, perante de uma fileira, tá ligado? Tipo, a Inclusive, vou até mandar um beijo Yara, muito obrigado, amor Por ter comprado o ingresso pra mim Ela tava em Londres na época Ela falou assim Tinha, você não vai acreditar Tô passando aqui em frente ao teatro Vai ter show do David Chapelle Acabou de abrir a venda Caralho Eu falei Pelo amor de Deus, compra Eu fiquei na penúltima Antepenúltima fileira Olha como é que acaba assim, ó Ele nem anuncia, irmão David Chapelle Ele nem anuncia E aí, quando eu tô sentado Sem entender de inglês pra caralho, tá ligado? Por que eu entendi bastante o show dele? Por causa que eu consumo ele de maneira assídua Então, Cusão Quando ele falou do último solo E eu percebi que tinha várias referências Uma piada que ele fala assim É... A galera Os transgêneros estão com problema comigo Porque o último show Ele fala pra caralho de transgênero, né? Ele falou assim Os transgêneros estão com problema comigo E aí começou a desenrolar Não lembro agora Porque, mano, porra Naquele dia eu tava chapado pra cá E tava nervoso Fumei muito baseado E a maconha que vende em Londres Olha Olha, parabéns, viu? Todo mundo Mandar um beijo pra rainha Que planta, inclusive Que planta A última vez que eu vi o Ventura foi isso Ele me ofereceu um buzzer E eu falei Mano, eu acho que é um grande desperdício Você desperdiçar essa erva De alta qualidade comigo Que não sou um grande fumador Que foi na casa da Bruna Luiz Foi Cara, quando você falou aquilo Eu achei muito bravo Porque eu falei Porra, mano Você, tipo Vai desperdiçar uma boa maconha Com um cara que não Que não acha maneiro fumar Ou não tem o hábito E eu falei Porra, isso é uma boa resposta pra sair, né? Porque o Viral é bem Lorde, né? Ele é bem, tipo Não, eu tenho bastante ciência das coisas Tenho muita vivência, tá ligado? E ver David Chappelle Foi uma parada Absurda Porque É que nem ele fala no No SNL, tá ligado? Foi no SNL que ele falou Parece que eu não tô nervoso Não sei se vocês viram Ah, sei Ele falou Parece que eu não tô nervoso E aí, mano Isso conecta, tá ligado, mano? Porque ele fez o show E ele cumprimentou a galera Da primeira fileira E, cara Por favor, não me julguem Eu cumprimento a galera Da primeira fileira, tá ligado? Quando ele fez Eu falei Pô, eu faço isso aí também, irmão Caralho Eu tava Eu, tipo assim Eu fiquei várias vezes emocionado Não de lacrimejar A ponto de eu ficar soluçando Mas, tipo De eu ter que limpar toda hora Tá ligado? Tá ligado? E no Cara Eu lembro que Eu e o meu sobrinho Matheus Que, inclusive Eu tenho um amor Como se ele fosse meu filho, tá ligado? Por ele Pela Ingrid Pela Yasmin Faço questão de De registrar isso sempre Principalmente olhando pra eles Tá ligado? A gente foi pra Londres Pra assistir o jogo que ele queria Porque ele gosta do Do Martinelli, tá ligado? Eu não sei se tu Sei Do Arsenal Do Arsenal E aí, tipo Mano, eu consegui tirar uma foto com ele E o caralho A gente ficou no final do TA Do estádio do Arsenal E aí o Gabriel Martinelli Truta É Gabriel Martinelli, né? É o primeiro nome O cara fala errado Acho que é Ele foi pro vestiário O bagulho tava tipo Seis graus E ele voltou de camiseta Caralho E short Sem meão, Truta Andou o campo todo E eu falando inglês I have a boy I have a boy there My friend E o maluco querendo Me tirar do bagulho E aí o Matheus rindo pra caralho Desenrolando inglês E aí chega o maluco Tirando foto comigo Do meu pivete Meu pivete feliz pra caralho Tá ligado? E aí a gente voltou Aí eu tô fumando baseado A gente entrou na estação 934 lá do Harry Potter Lá em Londres E aí eu com o baseadão aqui Aí a guarda falou Hey sir Look at this mail Tá ligado? Ele falou tipo Olha o cheiro Aí eu Caralho Saí E aí depois daquilo muito chapado Eu entrei pra ver O David Chapelle E aí quando ele entrou Tudo me emocionava Porque Era a história Acontecendo Na minha frente E ele tava gravando Tá ligado? Tinha tipo Seis câmeras gravando Obviamente que ele tava O registro Do próximo especial dele Da Netflix E aí quando eu consegui Viver aquilo Voltei pra Dublin Que a gente foi pra estudar Tá ligado? Meu pivete A gente foi pra estudar o inglês A gente volta pra Dublin Mano Eu lembro que eu tava Tipo sentado Fumando baseado Assim tipo No banheiro E eu chorei Por muito tempo Mano Por muito tempo De tipo Até me emociona um pouco agora Tá ligado? Eu chorei por muito tempo Porque eu falei assim Caralho Eu sou lá do Taboão da Serra Mano Eu não tinha ideia Que eu do nada Ia estar com condições De comprar um ingresso Pra mim Pro meu pivete E assistir Uma lenda da comédia Ao vivo E ainda ter Identificação Por fazer no meu país Algum gesto bobo Que é cumprimentar as pessoas De mostrar Uma humildade No final Quando terminou o show Todo mundo aplode nele de pé Ele Tipo falou Uma pessoa entregou um presente pra ele E quando a pessoa começou a falar com o David Chappell Todo mundo E aí ele falou Mano Muito obrigado Isso é muito doce Você não tem noção O quanto que o seu carinho Me ajuda E me deixa mais confiante Tipo Foi uma pessoa É o David Chappell Irmão Ele não precisa ser uma pessoa maneira E mesmo assim Ele é Tá ligado? E isso é inspirador demais Eu não consigo entender Como que o meio da comédia No começo Teve tanta treta Por que que as pessoas Não são maneiras Umas com as outras Tá ligado? Porque tipo assim Eu não vejo Eu vejo várias comédias Que eu não gosto Vejo várias comédias Que eu não gosto E eu não deixo de consumir Porque eu sei que aquela pessoa Tá fazendo uma vertente Do mesmo trampo Que o meu Porque não tem empatia Porque não olhar pra essa pessoa E falar Porra mano Da hora que você tá se esforçando também Por mais que eu não dê risada Nenhuma com o seu trampo Que maneiro que você tem feito Entendi E quando eu vi o David Chapelle Eu falei Caralho É exatamente isso Entende por que que eu não consigo Dar tanta moral Para o bagulho que é ruim Porque mano A minha maior referência Para o vlog É outro bagulho E aquele dia Foi completamente emocionante Tá ligado? Se vocês procurarem No meu IGTV Você vai ver uma conversa Que se eu não me engano Eu tive com o Tchau Carvalho Que eu mando pra ele Os áudios De como foi o show Aquilo foi Uma das melhores E maiores experiências Da minha vida Tá ligado mano E eu não entendi 70% do que ele disse Mas você entende muito mais né Porque é uma coisa De ver É uma vez Eu vi o Maurício Meirelles Falando Caralho Eu fui aos Estados Unidos E vi sei lá O CK Não importa Chris Rock Que seja E esse cara Faz a mesma coisa que eu Entende? Não importa Se o cara é um open Começou hoje Ou a gente Ou você Ou qualquer um A gente faz a mesma A mesma parada Que o Cis maluco velho Que a gente paga um pau Fudido Você fala mano Eu posso ser melhor Eu posso ser pior Mas esse cara faz O que eu faço A gente joga bola Na mesma coisa Entendeu? A gente tá vivendo O mesmo sonho A gente tá vivendo Isso Um dia esse cara Foi open Entendeu? Se você curtiu Você deixa o seu like Se você curtiu pra caralho Você se inscreve também Não dá mole Qualquer tipo de ajuda De vocês Eu vou dar uma fortalecida No canal Então vai